Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amun Invest. HSAF11, vale a pena? Venha saber! Então pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse fundo, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like aqui no vídeo, comenta aqui embaixo, você conhece esse fundo? Você tem esse fundo? Você acha que ele é um bom fundo imobiliário? Vamos saber mais a respeito? Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajude a levar conhecimento e educação financeira às mais pessoas. Se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Contamos atualmente com 586 inscritos, muito obrigado a cada um de vocês. Almejamos alcançar mil inscritos até o final do ano. Eu tenho certeza que com a ajuda de vocês a gente vai conseguir. Muito obrigado a todos até aqui e vamos lá, todos rumo aos mil inscritos. Muito obrigado mesmo. Vamos lá. Esse fundo é do setor de recebíveis imobiliários. Ele foi lançado em setembro de 2020, é um fundo recente, na base 100. Ele é da Hemisfério Sul Investimentos, é a gestora. Ele é de títulos e valores imobiliários, tem que investir pelo menos dois terços em recebíveis. Tem uma liquidez aí mediana de 420 mil por dia. Por enquanto, não tem votação no Clube FII, não tem representação no IFIX e já conta com 1 milhão e 700 mil cotas. Atualmente, ele vem sendo negociado ao seu preço justo, de um PVP de 1. Ou seja, o fundo tem valor de patrimônio de 170 milhões e o mercado está aceitando pagar 170 milhões. Esse fundo tem valor de cota de 96 reais e 36 e o mercado está aceitando pagar 96 reais e 5 centavos. Tendo o mês 6 como referência, o fundo conta com 4.350 cotistas. Vamos à frente. Como a gente já havia adiantado, o fundo foi lançado na base de 100 reais. Quando foi lançado, em razão do que ele vinha distribuindo, o fundo estava performando assim, sendo negociado próximo dos seus 90. Ele começou a ter uma boa entrega, o mercado olhou para ele, ele teve uma valorização das suas cotas, chegando a ser negociado ali próximo de 105 reais. E aí, atualmente, ele voltou a ficar nessa faixa entre 100 e 95 reais. Esse fundo já passou por duas subscrições, a sua última subscrição foi em maio e o fundo está terminando de alocar esses recursos. Sua segunda subscrição aqui aconteceu entre abril e maio. Ele tentou captar 70 milhões aí no mercado. Vamos à frente. O fundo, o mercado, ele acompanha muito o que o fundo entrega. Então, esse fundo lá no seu início, no seu primeiro mês, entregou 22 centavos, que é normal, estava alocando os recursos ainda. Depois, 40. A partir daqui, ele começou a pegar tração, 70, 80, 1 real, 1,10, 1 real e 0,85 centavos. Então, de acordo com as suas entregas vão subindo, a cotação começa a subir. Sua entrega começou a cair, aí o que o fundo também começa a cair também, o que o fundo, as suas cotações. Então, esse valor que ele pagou no dia 6 de agosto, de 0,85 centavos, representa 0,88. Isso, em 10 meses, representa 8,61%. Em média, o fundo já está entregando essa faixa, entre 0,84, 0,86 e 1%, 1,9. Temos que desprezar esses três últimos aqui, esses três primeiros. Então, mas, mas, ainda assim, o fundo vem com 8% acumulado em 10 meses. Se continuar nesse ritmo aqui, o fundo vai performar entre 10% e 11%. Tudo bem? Vamos à frente aí. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial e a gente observa o seguinte. O gestor vem explicar como que está se dando. Ponto importante aqui de atenção. Já está com 97% alocado, tem 3% só em caixa. Aqui ele vem dar detalhamentos desse último mês que a gente já viu ali. E ele vem falar sobre a questão da possível taxação de dividendos. Tudo bem? Vamos à frente. Aqui ele mostra de onde vem a receita dos seus recebíveis. De onde vem. Então, em julho, que é o atual aqui, esse fundo entregou 738 mil de fundos imobiliários e 700 mil de CRIs. Então, a gente já observa aqui que o fundo vem recebendo mais de fundo imobiliário do que de CRI. Tudo bem? E mais 53 mil de caixa. Esse total, ele teve como despesas 297 mil. Ponto preocupante, que isso aqui dá quase 20% do que ele performou. Tudo bem? Enfim, o que a gente observa é que o fundo tem uma pequena reserva. Ponto interessante, tá? Uma pequena reserva aqui de 19 centavos acumulado. Vamos à frente. Aqui ele vem mostrar que, baseado no estudo de viabilidade, ele sempre vem conseguindo entregar acima do que ele previa. Viabilidade é esse verdinho, o realizado é o verdinho mais escuro. Então, sempre ele está entregando acima do seu estudo de viabilidade. Tudo bem? Pelo estudo que foi feito, era para o fundo estar entregando 78 centavos. E mesmo no mês agora, esse mês mais recente, ele ainda entregou acima do que estava previsto. Então, vamos à frente. Aqui a gente observa em que o fundo emprega os seus recursos, tá? Então, 40% está empregado em cotas de fundo imobiliário. Quase 5% em caixa e o restante em CRIs. Aí, um ponto de atenção e um ponto, entre aspas, preocupante é o seguinte. O fundo tem pouca, assim, variedade de fundos, né? Então, tem que ter atenção porque, se um fundo desse aqui, um CRI desse ou esse CRI, tem algum deformo, isso pode causar algum problema muito grave para o fundo, tá? Então, o que acontece? Esse fundo está concentrado 26% nesse CRI e 19% nesse outro CRI. E ele não traz detalhes das garantias desses CRIs, né? Então, tem que estar atento, tá? Apesar de que são empresas sólidas, né? M. Dias Branco, Açaí, Império. Então, são empresas, assim, consolidadas aí no mercado. Grupo Pão de Açúcar, DASA. Vamos à frente aqui. O que a gente observa? 53% é a composição de CRIs. Os FIIs, 33% só de recebíveis. Então, os FIIs de recebíveis, em tese, têm sustentado esse fundo. 33% de fundos de recebíveis. Está dando, lógico que tem mais outros fundos, mas está dando mais do que os 53% de CRIs aí. Então, é quase um FOF esse fundo, né? Porque é os fundos de recebíveis aí que estão sustentando esse fundo aqui. 7,9% em FIIs de tijolo e quase 5% em caixa. Vamos à frente. Aqui ele vem dar detalhamento aqui, que a gente já viu naquela outra tabela ali atrás. É uma repetição, tá? Vamos à frente aqui também. Aqui a gente vê a alocação por segmento. Então, dos FIIs, novamente eu venho reforçar, 80% dos FIIs são do setor de recebíveis. 10,8% do setor logístico, 4% vem do setor de lajes, 2,6% de shopping, centers e varejo e 1,9% do setor híbrido. Então, o que acontece? Ele tem uma pequena quantidade, ele está alocado. Ele tem 4% em lajes e mais 2,6% em shopping. É interessante tentar fazer uma pesquisa posteriormente, para a gente observar o quanto que ele pagou por esses FIIs aqui. Se ele tiver conseguido captar esses FIIs com o deságio que eles realmente estão, um bom preço, pode ser que no futuro próximo, esse fundo ganhe com a valorização dessas duas classes. Porque elas estão descontadas no mercado aí e elas tendem a voltar ao seu valor patrimonial, que aí o fundo poderia oferir ganho de capital aí. Por exemplo, supondo que ele comprou a cota de um fundo de laje ou de shopping por 80 e ela valha 100, ora, quando esse fundo conseguir voltar próximo ao seu valor aí, ele vai oferecer esses 20 aí de ganho de capital, caso ele se desfaça das cotas, né? Então, pode ser que no futuro aí, 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, esse fundo tenha um bom ganho baseado nessas cotas de fundo imobiliário aí que ele adquiriu, tá? Vamos à frente. Os fundos imobiliários que compõem o portfólio vai de Canip, XPCI, KNCR, HCTR, que é um dos queridinhos do mercado, DEVA, outro queridinho, MCCI, XPLG, RBRR, HSLG, que é deles próprios, né? CPTS, BTCR, tá? Um ponto positivo é que ele não tem concentração. Então, o que tem mais é o Canip e, mesmo assim, dá 8,9% apenas e os diversos aí dá 8,7%. Então, em fundos, cotas de FIIs, ele não está acumulado. Tem que ter um ponto de atenção, então, àqueles CRIs do fundo, porque ele tem poucos e, mesmo assim, tem uma concentração muito grande em dois CRIs apenas. Vamos à frente. Antes da gente ver os últimos slides, as últimas informações a respeito desse fundo, eu gostaria de reforçar novamente. Por favor, deixa o like aqui no vídeo. O que você achou do HSAF? Você achou um bom fundo? Você achou que ele tem entregado bem? Você acha que existem melhores? Você compraria esse fundo? Esse nosso comentário, essa participação de vocês, ajuda muito no crescimento do canal. Mostra para o YouTube que o vídeo tem alguma relevância e ele vai fazer com que entregue esse material a mais pessoas. Então, se você quiser nos ajudar, quiser fortalecer o canal, faça, dê o like, comente, compartilhe, que vai ajudar muito no crescimento, tudo bem? Então, muito obrigado a todos que colaboram. Compartilhe esse vídeo, nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Contamos com 586 inscritos, estipulamos uma meta de tentar alcançar 1.000 inscritos até o final do ano. A continuar nesse ritmo, acredito que vamos alcançar sim. Muito obrigado mesmo, muito feliz com o crescimento, com o desenvolvimento do canal. E vamos aí, rumo aos 1.000 inscritos. Eu vou deixar passando mais alguns slides com informações a respeito desse fundo. Se você quiser ver, você vai pausando o vídeo e vendo com atenção aí. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrar vocês nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, um bom dia e fui! Fiquem todos com Deus, um bom dia e fui! Fiquem todos com Deus, um bom dia e fui!